e a primeira coisa é baia a baia vamos botar o valor um e outro né a ração pessoal é a galera que gosta de ver a ração a mistura de ração é tem dois tipos de despesas nesse caso uma se eu vim de carro agora vem a parte né bacana que é o montador né o montador combinei de cinco e aí e fala minha rapaziada padrão na área no vídeo de hoje rapaziada aqueles vídeo que vocês tem a curiosidade aquele vídeo de ponta de lápis né galera o vídeo que a gente mostra a nossa realidade o vídeo que a gente mostra nossas despesas e vou aproveitar esse conteúdo para fazer um comparativo para vocês né como a gente vamos dizer assim é um passo a mais né que hoje a gente agora tem custos com o montador as despesas aumentam e para isso vocês têm que ver a curiosidade e aí vamos deixar bem explícito bem mastigado zinho para vocês tem uma noção beleza se você já tá gostando desse vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal não esqueça de estar ativando o sininho das notificações lembrando tá deixando sempre o seu like para o youtube tá entendendo isso aí recomendando para mais pessoas hoje a gente tá localizado no 3R Ranch aqui no município de Malhadouga local muito conhecido como sítio a fazenda né de prego Malhadouga beleza e aí eu vou tá mostrando para vocês um pouco das diferenças de valor né porque hoje a gente coloca na ponta do lápis um pouquinho dos nossos gastos inclusive com transporte não se compara um local que tipo era vizinho a minha casa para hoje a gente tá aí fazendo um grande percurso inclusive fiz um vídeo aqui mostrando o percurso quantos quilômetros indo para cá e se você tem a curiosidade e gosta desse estilo de vídeo tem aí já para vocês em torno aí dos seus 20 quilômetros um pouquinho mais porque tem a questão de locomoção dentro da cidade né mas vamos lá para valor vamos fazer comparando coisas que eu já lembro de cabeça para não tá esquecendo né a primeira coisa é baia a baia vamos botar o valor um e outro né baia hoje aqui no 3R Ranch Parque Santo Isidório porque eu optei logo por aqui tem a pista e tem um montador e não é tão longe da minha casa pista inclusive aí é dentro do sítio né então é a parcela vai um pouquinho na frente chegou valor da baia 250 reais e já anota aí 250 reais é o valor que eu tô pagando de baia aqui no 3R Ranch né inclusive até falei que tava um valor bem bem barato que se você for comprar todos os locais até na minha cidade mesmo é de 300 para cima pessoal e um no local que tem pista tem isso tudo infraestrutura é uma baia de 250 reais hoje no dia de hoje é um achado então 250 reais é o que eu tô pagando aqui de baia e a ração pessoal é a galera que gosta de ver a ração a mistura de ração tá sendo a mistura né a mistura tá sendo em três sacos de purina e um de xerém gastei da última vez foi 310 reais ração do mês ração do mês certo lá eu gastava a mesma coisa porque é o mesmo local então vamos botar assim um ano do outro tô saindo no lucro aí de 50 certo a vinda vinda pra cá agora vamos botar a vinda né a vinda pra cá galera 20 quilômetros vindo e voltando é tem dois tipos de despesa nesse caso não se eu vim de carro né hoje a gasolina tá aí nos seus quase 6 reais aqui na minha cidade e vamos botar que o carro faz um é faz 10 quilômetros o litro vamos botar assim então então seriam 4 litros de combustível a 6 né 4 vezes 6 dá seus 24 então 24 reais né a cada vinda se eu vim de moto no caso eu vim na minha xinerai ela faz 40 35 litros então sai bem mais barato né eu gasto aí só um litro de gasolina no máximo 2 litros de gasolina tô vindo pra cá tá uma vez na semana na terça apesar que temos treino dia de terça quinta e domingo mas eu selecionei a terça-feira para mim fazer o conteúdo a terça-feira para vir treinar certo os outros dias com o montador então tem essa despesa a mais aí né do que o famoso ranch na minha na minha concepção ainda tá sendo vantagem certo porque se a gente for comparar treinos eu tinha que sair montado galera cinco quilômetros para treinar então eu perdi uma tarde toda ocorria um risco muito grande coisa que aqui eu não não corro entre asas né o risco que ocorre é simplesmente na estrada vindo de moto e aí eu venho devagarzinho né eu venho no seu 50 40 60 bem na moralzinha numa velocidade segura pra via procuro sair cedo de manhã justamente pra não correr esses riscos também então é a nossa vida a nossa dignidade sempre em primeiro em primeira mão né a gente não pode se perder por causa de cavalo se der pra passar a deus se não der não deu mas olha pegou o boi ali no retorno tchau já foi certo então isso para mim é um negócio que agrega muito e agora vem a parte né bacana que é o montador né o montador combinei de 50 por semana certo daí seus daí seus 200 no mês essa é uma coisa errada a troca melhor ó a troca tá aí ó o cavalão passou aqui no rojão de 200 espero que esteja mais bem explicadinho para você galera isso aí também viu vamos lá o que eu esqueci já falei dos gastos da vinda do montador pronto a ração eu trago no carro por isso que eu botei a questão do gasto do carro porque eu no mínimo uma vez no mês eu vou ter que vir de carro para trazer a ração a ração eu tô vindo e trazendo da minha cidade certo lá já dando comprava compro lá na agro agro cereais do meu amigo moiteiro certo e tá explicado pra vocês os gastos acredito que esteja né rapaziada então vou tá deixando salvo para quem pediu o vídeo foi esse espero muito vocês tenham gostado espero também que não tenha me prolongado muito certo é quero ainda fazer o vídeo e rapaz quero fazer o vídeo ainda montado nesse rapazinho né quero dar um galope nele bacana aqui e se você tem a curiosidade mais uma vez né vamos reforçar os vídeos que eu já fiz de ver toda a tropa olhar o papel da tropa documento que eu falo o nome da da tropa toda aqui tá aí no vídeo anterior beleza vídeos anterior aí justamente para matar essa curiosidade de ver os animais daqui mostrei praticamente 90% da tropa né porque tem os cavalos que eu acabei não mostrando que são os que ficam solto né tem aí uma tropa de roja ou de de prego enorme né tem uma pordinha logo ali novinha essa é igual nessa porda também nova a egona lá a palusa também certo o gado temos aqui mais duas baias fazendo tem mais aquele cavalo ali ó o vídeo e aí com decorrer dos dias com decorrer do tempo eu posso estar mostrando para vocês vocês vão acompanhando e vão assimilando beleza lembrando tá saindo o vídeo aqui toda segunda quarta e sexta seis horas da noite o primeiro aí já vai sair logo amanhã quarta certo que é justamente vindo então vamos pegar essa maratona de vídeo aí e vamos fazer valer né obrigado rapaziada fiquem com salvos beleza vindo então vamos pra casa né galera passarinho no formoso e salves vem pra vocês agora viu tamo junto rapaziada e aí